Fala galera, beleza? Eu sou o Alex Rafael e tá começando mais um vídeo no meu canal. Tudo beleza? Não galera, nada beleza. Hoje tá começando um novo quadro no meu canal. Que é Caçadoras de Lendas CWB. Beleza? Então fique esperto que vai começar umas lendas top em Curitiba e região. Se você é da região aí, já deixa o seu like, já compartilha, já se inscreve. E vai falando aí, ó, começou mais um. Youtuber de Curitiba gravando vídeos emocionantes. Muita coisa nova que vem aí pra somar. Beleza, galera? Então já se inscreve, compartilha, deixa aquele like zamboladão. Vai vir muitas novidades, vai vir muitas coisas tops. Nós vamos aí com o nosso carro aí, né? Nosso blindado pra fazer suas lendas. Então já fortalece, já compartilha. Compartilha, avisa os amigos, parentes, todos que curtirem e assistirem. Compartilha muito e vamos fazer coisas tops pra vocês. Gravações que vocês nunca viram, beleza? Então já se inscreve, compartilha. E esse vai ser o novo conteúdo do canal aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho